Eu tenho um comediante amigo meu chamado Marcos Cirilo, você conhece o Marcos Cirilo? É um retardado que fala, oba! Bebe mais que eu. Fui fazer um show uma vez, anos atrás, numa cidade chamada Maravilha. Eu, Marcos Cirilo e Bruninho Mano. Bruninho Mano, eu já contei a história dele, ele bebe tanto, e já fumou tanto, que ele não consegue completar uma frase. Ele só bebe conhaco, sonjão da barra. Aí, eu acho que ele está tendo um AVC todo dia. Porque nós estamos conversando, ô Bruninho, vamos comer alguma coisa, ele fala, ai! Só não calma. Ai! Eu só entendo o final. Ele fala, só não calma. Ai! Pois bem. Estávamos eu, Marcos Cirilo e Bruninho Mano. Fazendo um show uma cidade chamada Maravilha. interior de Santa Catarina. Cidade ruim. Show deu 15 pessoas. Voltei para o hotel duas da manhã. Cirilo com uma caixinha de brama, e Bruninho bebe no meio da rua. Ai! Ai! Você não calma! Ai! Cheguei no hotel. Cirilo fala para a moça do hotel, tem alguma coisa para comer? A moça falou, não. Café da manhã das oito, às oito e meia. Top hotel. Era hotel e pesquipague. Era os quartos na frente, os tampos e pesquipague na frente do quarto. Aí o Cirilo falou, e agora? Nada para comer, Bruninho? Ai! Ai! Eu não sei não, você não come. Ai! Cirilo olha para mim e fala, será? Duas da manhã. Vamos pescar? O que é que eu tinha que ter falado? O que é que eu falei? Bora! E Bruninho, ai! Uau! Será que eu ficava? Ai! Moça, tem vara? Ela falou, tem aqui o quiosso com as vara. Eu, Bruninho e Cirilo. Juro para o senhor, que retardado. Duas e meia da manhã, cada um com a vara, na beira do tanque. Quarenta minutos. Nem beliscou. Já vara, eu falei, Cirilo? Tinha que ter isca, né? Aí Cirilo, pois é, Bruninho. Ai! 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 Onde é que eu ia achar a minhoca do três horas da manhã? Não achava mais. Cirilo olhou no canto do, 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 do quiosque. Tinha uma tarrafa. Cirilo olhou para mim e falou, Será? Sabe jogar tarrafa? O que é que eu tinha que ter falado? O que é que eu falei? Sim! É! Falei, rapaz, já estirei do gado, já. Deixa comigo. Três e quarenta da manhã. Eu, na beira do poço, com a tarrafa. Tinha que botar a parte na boca, né? Falei, agora, né? É isso aqui. A tarrafa fechada. A tarrafa fechada. Ai! Você não cabe. Ai! Cirilo olhou para mim e falou, Será? Nós estamos em três. Cada um pegando uma ponta da tarrafa. Falei, a tarrafa é redonda, animal. Não tem ponta da tarrafa. Falei, pega cada um de um lado. Aí pega o Cirilo, o Bruninho, eu, para jogar a tarrafa aberta. Tipo uma rede. Falei, no três nós joga. Um! O Bruninho. Aí o Cirilo também. E eu também joguei. Na cagada do destino, a tarrafa foi aberta, senhoras e senhores. De cagada. Abril. Foi aberta. Nessa hora eu vi tocando na minha cabeça, Rei do Gado. Som desse chão, onde até repia. A tarrafa caiu aberta. E nós, porra, caralho, é isso aí, Cirilo. Porra que do caralho. E o Bruninho. Ai! 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 Ai, senhoras e senhores. Ai! Aí eu falei, Cirilo. Agora puxa a cordinha. Aí o Cirilo. Que cordinha! Ele não segurou a cordinha da tarrafa. E o Bruninho. Ai! 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 Será o carro? Ai! Que nós tínhamos certeza que tinha peixe lá. Semana passada eu encontrei o Cirilo. Bebe seis horas da manhã em Guarulhos. Seis horas da manhã, bebe em Guarulhos. Oito anos depois da pescaria. Encontrei o Cirilo e falei, você era a rampescar? Falei, vai se fuder. Aí o Cirilo é tão bêbado. Que ele falou, você já imaginou? Os peixes estão lá até hoje. Estão presos. E puto! Mas e os peixes conversando? Chegou uma repórter, entrevista eles, a Fatma Antilápia. Falei, quanto tempo vocês estão aí? Eu peço, porra, nós estávamos aqui de boa. Jogaram uma tarrafa, nunca mais puxaram. Não temos visita íntima. Aqui tinha... Quando prenderam nós, nós estávamos em 30, agora tem 80. Aí vem alguém de fora e fala, se tem 80, acaba 80. Aí do nada passa um peixinho e fala, voa, 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 voa. Será que acaba? Aí? O teu amigo é retardado.